Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Mas ela vai causar o fudo, o fudo, o fudo, o fudo, o fudo, o fudo, a Maria A bolhinha, a saponese, eu digo adoro o fudo Mas ela é r**** da pôr cima da p***, só a p***, bate Mas ela é r**** da pôr cima da p*** Essa mina é agressiva, no quartinho e na no pleno Ela bate, 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 bate lá em cima Faz a posição pra mim, que eu entre com o puquete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puquete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Faz a posição pra mim, que eu entre com o puxete Obrigado.